Gente, hoje dia 9 de novembro de 2022, eu peguei meu troféu de prata de número 1200 E tem um vídeo comemorativo, que é esse vídeo comemorativo, eu sempre comemoro vídeos a cada certa quantidade de troféus que eu pego No caso de ouro, a cada 5 ouro eu faço vídeo comemorativo, em caso de prata, a cada 20 prata No caso de bronze, a cada 50 bronze, no geral a cada 100 E hoje, dia 9 de novembro de 2022, eu peguei o troféu de 1200 de prata e estou fazendo um vídeo comemorativo a ele Estou fazendo um vídeo comemorativo a ele Aí vocês estão vendo aí, minha lista de troféus, vocês estão vendo aí Vamos ver aqui, vamos ver aqui Tides of Arise 11, platinei hoje Vamos ver, vamos ver o exato Vou mostrar por último o exato momento que eu peguei o troféu 18.6% da galera pegaram, né? Foi meu troféu também da platina, 12.9% da galera que jogou pegou Vamos ver aqui 6.1 chart de coleção legados de ladrões até o momento 10.10 Resident Evil 7 10. Mass Effect 5. Metal Gear Solid 5 8. Castle Levone Requiem 14. Serencagura 10. Fênix 8. Doom Eternal 9. Spyro 3 8. Bloodstained Meat 16. Final Fantasy 8 7. Ratchet Clank 10. The Walking Dead 12. Shadow of Mana 9. Ocean Horn 9. Final Fantasy 10. Spyro 12. Spyro 17. Spyro 15. Days Gone 24. The Walking Dead 14. Dragon Guard 3 13. Astro 10. Marvel Spider-Man 13. Final Fantasy 7 10. Assassin's Creed 11. Bloodstained Meat 15. Assassin's Creed 2 13. Devil May Cry 2 7. Dragon Quest 11 14. Shenmue 2 7. Black Ops 15. Origens 1. Sanss Creed 15. Spider-Man 10. Shenmue 18 11. Heavy 23. Devil May Cry 2 11. Devil May Cry 2 23. Stacy 23. Finn 13ª Pandora Tomorrow, 10 15, Trine 11, Splinter 8, The River Reading Eu não sei pronunciar isso Eu não sei pronunciar quase nada 1, Charter 5 Titanfall, 7 Mark, 2, 7 3, Nia 9, Resident Evil 8, Crash 7, Grifandango 10, Crash 2 6, no Charter de 4 6, Crash Bandicoot 6 10, Jack 2 10, Ratchet Clank 7, Formula 1 Slant Hill 2, 7 8, Suscid Night 8, Suscid Night 9, Doom 8 Slay 1, 8 11, Betterfield 8, Uncharted 2 8, Suscid Bodyhood Brotherhood 9, Slay 2 6, Calfdude 12, Black Ops 3 3, Green Thcr ceu 11 1, 2, Space dia 11, obra Spring 3 sessence 1, Slay 3 7, 29 3, Sessence 3, insulation 23, drugiej 6, Queen 3, א� oben 5, King 6, Prince Six, King Artes 12, Jack Daxter, 5, God of War, 10, God of War, 2, 8, Drake Spurgeon, 9, God of War, 8, 9, Inokuni, 9, The Last of Us, 8, Slides, 3, 9, Batman, Markowitz, nutzen, Markowitz, nylon, 5, Poder, Abenz, 2, Assen και, 3,5, The Three, 4, 8, Uncharted 3,9, Chocolate Woldt,晚上, Xengy Wall, 5, 8, God of War, 3,10, God of War, 8, a Munchar que é de 2.8 Burnout Paradise 11 Tô saudade dessa série aqui apesar de ter sido o único jogo que eu julguei essa série Burnout mas depois que a Electronic Arts comprou essa série esse estúdio não houve mais nenhum Burnout ganhou uma versão remasterizada dele agora vamos ver aqui o troféu o troféu que me deu 1.200 pescador é divino o troféu conquistar vamos ver de novo pois é gente, tá aí meu troféu 1.200 eu já deletei o Tales of do meu sistema para cada outro jogo vou terminar com esse plano de fundo aqui gente, obrigado por assistir cliquem com Deus e até o próximo vídeo